Aqui é a Deni do Carmo e eu, vamos até o supermercado Nossa Senhora de Monte Serra e vamos fazer uma compra no valor de R$ 1.200,00, que foi uma doação de um inscrito do canal para que sejam feitas cestas básicas e entregarmos a 10 famílias. Também vamos iniciar primeiro comprando R$ 200,00 de produtos para a irmã, que é a freira que mora aqui no povoado Serrinha da Prata. E também ele mandou mais R$ 200,00, que é para comprar um presente para Francisco. E eu vou estar fazendo a compra de Francisco, não sei se nesse mercado ou em outra loja aqui em Serrinha. Vamos acompanhar comigo essa compra aqui no supermercado e agradecer desde já a essa pessoa que fez essa doação, né? E ele não quer se identificar, mas é uma pessoa de Recife. Então, para a freira, eu acho que eu sei mais ou menos o que ela precisa, que eu já conversei com ela algumas coisas. E estou fazendo primeiro a compra dela, dos produtos, que ela também vai receber uma das cestas, mas também vai receber R$ 200,00 em produtos. Então, eu vou fazer primeiro da freira. Isso daqui é para dar o valor de R$ 200,00. Quando estiver próximo, aí você medir, né? Aqui já deu R$ 200,00 esses produtos, que são os produtos da freira, que foram comprados agora. A freira Irmã Sivone, que mora aqui na Serrinha da Prata. Então, esse aqui deu R$ 200,00, não é isso? Sim. Aí você separa essa notinha, né? Uhum. Pronto. Agora, Adeni, vamos comprar... Você já escolheu as coisas da cesta? É, eu já botei o básico aqui. Eu quero passar todo esse aqui. Sim. Que é feijão, açúcar, arroz, macarrão, café, leite. Sim. Certo? Para a gente montar as cestas, né? Para a gente ver quanto vai dar aqui, para ver... Pronto. O que a gente compra com complemento. Eu não botei farinha aqui ainda. Esse aqui é o que você acha que já dá as cestas, aí nós vamos passar isso, né? Aqui é o básico. Certo. Agora, eu deixei a farinha para depois. Por quê? Porque muita gente faz farinha aqui. Pode ser o produto que tem em casa. Isso. Aí a gente... Então vamos passar isso para ver se chegou já em mil, né? É. Então vamos passar isso para ver se chegou já em mil, né? Então vamos passar isso para ver se chegou já em mil. Então vamos passar isso. Então vamos passar isso para ver se chegou já em mil. Então vamos passar isso para ver se chegou já em mil. Se a gente quiser fazer para ver se dá. Só que não. Vamos completar com o restante. Então essa aqui deu quatrocentos. Nossa. Eu fico super feliz. Então vamos comprar mais coisa para preencher na cesta. Vamos dar do lado. Bom dia. Oi. E aí. E aí, Ana? Como está se sentindo fazendo essas compras? Me sentindo. Me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Somos duas. Então vai colocando. E aí, na realidade, nós vamos poder ajudar alguém, né? Através dessa pessoa que fez a doação. E tem coisa melhor, minha gente, do que uma ajuda, né? Então, sempre fantástico. Muito bom. Deixa eu ver o que eu preciso lá coloquei. Sempre lembrando que a pessoa não quer se identificar, né, Ana? E lembrando também que não sou eu, porque eu já me identifico quando dou. Mas é uma felicidade muito grande, né? Muito bom. Se eu estou me sentindo feliz, imagino quem vai receber. A gente está junto ao fundo. Qualquer coisa, Dani, a gente pega também mais um feijão e mais um ônibus. Nós vamos comprar óleo, ó. E caipira. Caipira. Pronto. Caipira. O ovo que tiver aqui, leva daqui. É, mas aquele de caipira é mais fofo. Vamos ver quanto já deu aqui nesse carrinho, né? Quando chegar em mil, a gente para. Ah, não tem nada, não. Beleza. Mãe de fluentemente... Gente... Acabamos com o estope de... Ok. Encantamos com o estope de ovo. Tietilha, capoeira. Fazendo as compras. Olha quem chegou aqui. Preá, tudo bem? Olá. Estou aqui na Serrinha da Prata. Vamos lá, Vi. Muito bem. Ah, Denis, para chegar em R$ 1.000, falta quanto? R$ 117. R$ 117. Então, vamos ver se dá com esse, né? Aí, aqui, nós estamos passando no caixa. E o funcionário aqui, ele já está colocando, fazendo as cestas, né? Aqui. Depois, a gente ainda não chegou nos R$ 1.000. Já vai em R$ 962,00, né? R$ 32,00. R$ 38,00. Renta desafio. Falta R$ 38,00. Vamos comprar o desfeio, agora. Vamos comprar mais coisa. Vamos comprar aqui. R$ 7,00. R$ 7,00. Que falta R$ 7,00 para completar os R$ 1.000,00. Olha, Denis, encontrou aí o que dá? R$ 0,70,00. Essa pipoca, a gente vai levar R$ 10,00. Uma pipoca, uma bagota para cada uma. Dá R$ 7,00. R$ 7,00. Fechou. Então, aqui estão as 10 cestas básicas, que foi comprado agora, juntamente com os produtos da freira. E aqui, cada cesta, vai acompanhando uma bolsa com os ovos, que são separados. São 10 bolsas, né? Pessoal, olha só o tanto de coisa. Que vamos poder ajudar alguém, né? Então, finalizamos as contas. Aqui, vamos lá, Denis. Total de R$ 1.200,00 de compras, onde vai ser ofertado a Quintu Fez. E eu também. E a Denis também. Ninguém sabe quem está mais feliz aqui, né? Então, estou aqui com as notas fiscais, né? Acabei de chegar em casa. Já escaneei para enviar para a pessoa que fez a doação. E a compra de Francisco, né? Que ele quer que eu faça também uma compra de um presente para ele. Ele enviou R$ 200,00. Para fazer essa compra, eu vou fazer em umas lojinhas que tem aqui em Serrinha. Porque eu acredito que o que tem no supermercado, ele está evitando comer, né? Doce, essas coisas. Então, já compramos o da freira. E as dez cestas básicas, né? Sim. E agora, vamos comprar o presente de Francisco. Eu vou ver aqui em umas lojinhas que temos por aqui. Deixa eu ver aqui. Segura aqui a dívida, por favor. Eu acho que Francisco ia gostar de um perfume. Esse aqui é... Assim... Assim, de R$ 35,00. Biografia também. E esse é o refil... E desodorante tem, masculino? São esses. Ah, esse é o desodorante. Esse de R$ 35,00, é. Isso. E esse aqui é o refil do Natura Homem, que é de R$ 28,00. E esse é o desodorante, R$ 35,00. Esse vem com a caixinha. Esse. Esse, esse, tem. Pronto. Todos têm a caixinha, na verdade. Esse aqui também, de R$ 40,00. Muito cheiroso. Natura Homem, o novo. Sim. Uma vez ele foi lá em casa, assim... Esse aqui é de R$ 30,00. E esse tem R$ 5,00. R$ 5,00. Eu vou querer esse. É. Tem carteiras também. Vamos ver quanto fica, né, Valdirini? Ô, Valdirini, você pode ver quanto fica esses? Então, eu escolhi aqui esse cinto. Por que eu escolhi? Porque uma vez ele disse que queria um cinto. Eu não sei se foi brincando. Mas eu não vejo ele usar a calça, né? Mas como ele me falou, isso ficou na minha mente. Esse perfume, eu acho que muito um cheiro agradável. Aí tem esse desodorante. Esses sabonetes. E mais esse desodorante, que é outra opção, né? Dependendo do valor, ela vai calcular. E eu vou ver se acrescentar algo mais. Que dê no valor de R$ 200,00. Valdirini, você vê quanto fica esses? Aí aqui tem... Deixa eu ver o que mais. É. Tem esse aqui. Esse aqui é o que maisAtleta é de R$ 22,00. Sim. Agora, R$ 52,00. Essa é a funilha de R$ 35,00. E esse aqui de R$ 20,00. Esse aí dá quanto? Vamos ver agora. Vai dar R$217,00 por ano. R$217,00. A compra tem que ser R$200,00. Eu vou tirar o quê? Mas você vai pagar a vista? Não, é porque é um valor de R$200,00. Mas se for a vista, eu tiro R$17,00, arredondo. É a vista? Pois eu deixo. Pronto, fica R$200,00. Ótimo. Aquele boné é quanto? R$35,00. Tem alguma coisa desse valor aqui que eu trocaria? A coluna. Então eu vou trocar por esse. Se ele já tem esse, é. Escolha aí a Deni, por favor. R$35,00. Essa lojinha é de Valdirene. Fica aqui na Serrinha da Prata. Aqui, né? Eu fui na primeira que eu encontrei. Qual será que ele vai gostar, hein? Eu acho esse um pouco mais arrumado. E o tecido mais maligno. Acha? Pronto. Tá certo. Isso. Aí dá R$200,00 aqui, né, Valdirene? Ah, redondo. Deu R$17,00 de desconto. Pronto. Esse aqui tem uma caixinha. E esse tem uma bolsinha. A gente tem a embalagem. Vamos arrumar, né? Então aqui são... Já sou, Valdirene. As coisas de Francisco, que deu um valor de R$217,00. Mas como foi à vista, deu desconto, né, Valdirene? Muito obrigado. Deixei eu pagar aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. E o próximo vídeo vai ser entregando as compras. Desde já, já quero agradecer de coração a essa pessoa que mora em Recife, que fez as doações. Vamos aguardar o próximo vídeo entregando. Tchau. Tchau. Tchau.